Olá, a partir desta edição, o Espaço Universitário reapresenta programas e reportagens que foram destaques em 2008. É o tempo necessário para trabalharmos novas matérias que serão exibidas em fevereiro. Vamos começar com uma reportagem que destacou a inclusão digital para crianças numa das ilhas do entorno de Mosqueiro. Desse local, saímos ao encontro dos alunos. Aqui, o rio também é o caminho da escola. Se o tempo colaborar, a viagem de ida pode durar cerca de 30 minutos até a comunidade. E o vento a nosso favor ajuda a pequena embarcação a encurtar um pouco mais o tempo. O forte sol amazônico torna a paisagem mais bela. É um cenário comum aos olhos de quem nasceu e mora nessa região de ilhas, da chamada Belém Insular. Ali está o trapiche da comunidade de Caruaru, localizada numa área de preservação ambiental, com trilha ecológica para os turistas que visitam o local. Mais adiante, alguns estudantes aguardam nossa chegada. É dia de festa do santo padroeiro da comunidade e os preparativos agitam os moradores. Nesta casa moram as irmãs Cleonice e Cris, alunas aplicadas do curso de informática. Costumam sair cedo para encontrar os colegas. Caminham 20 minutos até o trapiche. Acompanhamos a trajetória delas até a sala de aula. Passam pelo campinho de futebol a caminho de fazer mais um gol na vida delas. Conhecer as facilidades do computador e da internet. A responsável desse grupo reúne a garotada para o embarque. Antes de entrar no motor, cada um recebe o colete salva-vidas. E é hora do tucuxi zarpar rumo à escola. Algumas crianças aproveitam para dar uma olhadinha na lição. Afinal, agora contra a correnteza, serão no mínimo 40 minutos de viagem, alerta o barqueiro. Sem a tradicional chuva da tarde, o tempo ajuda e logo começa a aparecer a Ilha do Mosqueiro, um balneário muito visitado por turistas nas férias de verão. Com todo o cuidado, é hora de deixar o barco. E aí vem as irmãs Cleonice e Cris. O caminho que leva até o carro é o famoso trapiche da vila. Agora é esperar mais um pouco para chegar à sala de aula, onde os instrutores do curso já aguardam. É hora das primeiras lições de informática. Algumas crianças não escondem a inibição diante de um novo mundo, mas cabe aos instrutores ajudar na aproximação delas com o computador e a internet. Isso aí para mim praticamente é um sonho, ficar passando para elas o que eu aprendi aqui. E os alunos, como reagiram à novidade? Fiquei nervosa. Eu antes nunca tinha entrado na internet, mas foi legal para mim. O projeto tem a participação de 15 instituições de ensino superior do Pará. Nós conseguimos verificar que crianças, jovens e principalmente adultos e as pessoas na melhor idade, teriam essa oportunidade graças à junção e ainda por cima, ter no único certificado o selo das 15 instituições de ensino superior para dar certificação e ser diferenciado no mercado dessas pessoas. 2008 foi ano de eleição municipal e uma das reportagens da TV Unama pautou o voto na terceira idade. No primeiro momento, o local escolhido é o Asilo Pão de Santo Antônio. Seu Sérgio e Dona Terezinha, moradores do local, falaram sobre democracia, lembraram fatos políticos que viveram e analisaram a política de antigamente com a atual. Eu votei quando adquirir a maioridade e isso eu não tenho certeza, me fala em memória, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mas o título de eleitor para mim é muito importante, porque isto aqui demonstra a todos nós que nós somos realmente escolhidos, escolhidos para governar, para o governo da nossa nação. O ex-governador do Pará, Aurélio do Carmo, também participou e relatou fatos da vida política que presenciou, a cassação dele e o seu conceito de democracia. É a oportunidade que nós temos de escolher os nossos representantes. É o melhor regime que nós podemos ter, é o regime democrático. E acredito que após a ditadura militar, nós teremos consolidado o regime no nosso país. Agora, o Interprograma está na fase final com a edição do vídeo. Em maio, a TV Unama irá mostrar todo o programa, dessa vez editado. Legenda Adriana Zanotto